Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui novamente para ensinar vocês como fazer ricota cremosa. Vocês vão ver como se faz, é muito fácil. E vocês que estão chegando agora no meu canal, seja bem-vindo e vamos lá para a nossa receitinha. Aqui eu vou despejar um litro de leite. Se você quiser fazer mais quantidade, pode estar dobrando a receita. Aqui eu vou fazer só com esse litro de leite. Esse litro de leite meu é sem lactose. Se você não tiver problema com lactose, pode estar fazendo o integral normal mesmo. E aqui eu vou adicionar 3 colheres de vinagre em 1 litro de leite. Aí, desse jeito que ele vai ficar. E esse soro que vocês estão vendo aqui, vocês podem estar usando ele fazer um bolo, até mesmo fazer um Yakuti com ele. Agora eu vou peneirar, passar ele pela peneira e deixar escorrer bem escorridinho. Ao que estiver bem escorridinho mesmo, aí já leva para bater no liquidificador. aqui ele ainda quente, eu vou estar batendo. E aí Aqui já está pronto Vou estar colocando na travessinha E levando para a geladeira Você deixa por volta de umas duas horas Se você quiser ele mais consistente Vocês podem estar coando ele num filtro Ou até mesmo num paninho Ele vai ficar mais sequinho Se você quiser ele mais duro Mas se você quiser ele mais cremoso é só assim Que se faz Está prontinho A nossa ricota cremosa Você pode estar usando aí na torrada Num biscoito creme crack Olha como ficou consistente Muito gostoso mesmo Se vocês gostarem Deixe aí seu like Compartilhe E Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo E fique com Deus E até o próximo vídeo 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 Obrigado.